Alexei Mozgovoy, um líder dos separatistas pró-russos que controlam parte do leste da Ucrânia, foi morto sábado com outros combatentes durante um ataque contra o carro em que seguia quando circulava perto de Altsvesk, a cerca de 40 km de Lugansk. Comandante de um batalhão da polícia da autoproclamada República Popular de Lugansk, era conhecido por ter dirigido o batalhão rebelde Prisrak, fantasma em português, que se envolveu em alguns dos mais violentos combates do conflito. Entretanto, a trégua assinada em Minsk continua frágil. Em Avdivka, a maior unidade produtora de coque da Europa foi mais uma vez bombardeada. Até agora esta unidade já foi atingida mais de 200 vezes. Tentamos sobreviver para manter a produção. Começamos novamente a produzir com todo o nosso esforço, mas temos medo. Eu tenho medo, todos temos medo, mas trabalhamos porque se a unidade parar, não será reconstruída como é, grande e poderosa. A gigantesca unidade, uma herança do regime soviético, fica situada numa zona controlada por forças governamentais, mas muito perto da linha da frente.